Eu não queria fazer esse vídeo, mas velho, eu vou ter que ir, ter que voltar aos trabalhos, ter que deixar minha família aqui de novo, né? E velho, é muita coisa, mano, é um mix de sensações, de emoções, tudo que aconteceu aqui. Eu vou deixar um pedacinho meu, que é tipo esses presentes que eu tenho muito orgulho de ter dado pra eles e tipo, velho, eu vou sentir muita, muita saudade da minha família. Hoje eu tô partindo pra lá, mano, hoje eu tô indo pra lá e vocês perguntaram se eu dei alguma coisa pra minha irmã, pro meu cunhado, eu perguntei deles se eles queriam roupa ou dinheiro pra pagar alguma conta, alguma coisa e eles preferiram dinheiro pra pagar alguma conta, alguma coisinha e eu dei pra eles. Então, tô com aquela sensação de, tipo, de missão cumprida, mano. Não, a mãe mesmo falou pra mim que, tipo, eu não tinha obrigação de dar nenhum presente pra eles, mas eu me senti na obrigação, mano, de trazer alguma coisa pra eles lembrar de mim. E, velho, eu vou sentir muita saudade daqui. Eu vou, a gente fala que vai voltar logo, mas a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã no decorrer de trabalho, que vai ter lá, de coisa que a gente vai ter que fazer, rotina e tudo mais, mas eu vou tentar voltar o mais rápido possível pra visitar eles de novo. E eu vou sentir muita saudade deles, mano, muito, muito. A minha família, eu amo muito, muito eles. Minha irmã, é só eu e ela de irmãos, então a gente tem um carinho muito lindo um pelo outro, a gente se ama muito. Inclusive, minha irmã tá lá na sala chorando. Ela tá chorando até agora lá, porque, nossa, é duro, mano. É a despedida, né? Despedida, cês tão ligado como é, velho. Não é fácil pra ninguém, despedida. E agora já tô terminando de me arrumar aqui, olha. Falta só colocar o tênis e pegar as coisas e partir. A Jane tá se arrumando também. E, meu Deus, isso é duro, mano. Mas é isso. Vou gravar esse vídeo de hoje pra vocês. Vocês vão querer, eu sei que vocês vão querer ver a despedida, a nossa despedida. E é isso, mano. Esse é o vídeo de hoje. E só porque a gente tá indo embora, olha só, o climinha de chuva. Mas é isso. Logo menos eu tô voltando aqui, mãe. Mas é pra buscar a senhora pra morar pra lá comigo, viu? Sim, senhora. Tem que falar um convincente, que a senhora vai. Sim, meu filho, eu vou me chamar. Então, pronto. Eu vou, isso aqui garanto. Tu vai também, mano, se eu te buscar aqui, ela tá chorando. Ai, todo mundo morar junto e unido, velho. Fui lá, não me aguentei. Dei um abraço na minha irmã, no meu pai. Chorei horrores com ele. E, velho... Vai dar muita saudade, irmão. Você não tem noção, velho. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Logo menos a gente vai levar eles pra lá pra morar comigo. E, velho, tudo isso que eu consegui trazer aqui pra eles, e de conquista, de presente, foi graças a vocês que acompanham a gente, que me acompanham e a Jane, que dá like, que comenta. Cada visualização de vocês conta pra tudo isso acontecer. E é graças a vocês, velho. E eu sou muito fã de vocês por isso, por vocês apoiarem a gente. É isso, mano. Vida que segue. Vamos pra casa trabalhar. Eu sei que eu vou chorar mais no aeroporto, porque... Família, né, mano? Vocês estão ligando. Mas é isso, mano. Força, força, força. E olha essa bonita aqui comigo, né? Meu pai. Eu tava ali gravando. Minha metade da laranja. É, metade da laranja. Tu tava gravando? Eu tava gravando. Velho, a gente chorou muito. Eu queria falar na frente, falar com ele. Eu vi lá os três se abraçando. Gente, não aguenta a menor que eu choro. A minha hoje até fica querendo ficar vermelha. Eu choro, sou sensível pra essas coisas também. Enfim. Ai, meu Deus. Mas é isso, né, mano? A gente... É fácil, né? Viremos visitando. Se Deus quiser, eu tava falando pra eles. Se Deus quiser. A próxima vez que a gente voltar é pra buscar eles, né? Amei. Eu tava falando isso no meu canal também. Buscar eles pra ir pra lá, morar com a gente, pertinho de nós. E também eu tava agradecendo a eles. Que tipo, velho, graças a eles... Assim como eles são fãs da gente, a gente é fãs de vocês. Porque, tipo, graças a vocês tudo isso aconteceu, mano. Esse fogão que eu dei pra mãe. O liquidificador que ela comprou. Os presentes que ela dá pra mãe dela. A casa que ela comprou. Tudo, mano. Até a passagem que a gente veio pra cá visitar. Foi com o dinheirinho do YouTube. Graças a vocês. Sim, graças a vocês. Então vocês são a essência da nossa vida. Vocês nos apoiam. A gente tem que gravar mesmo pra vocês verem a nossa realidade. É isso, mano. Porque se não fosse vocês, eles estariam até agora sem Deus parte dele. Nossa, eu tava. Até agora eu tava rodando de Uber lá, mano. Tava rodando de Uber, sei lá, pra sempre lá. Pra fazer dinheiro pra pagar carro de aluguel. Pagar aluguel, né? Nem carro eu acho que eu tinha. Pois é. Mas é isso, mano. Vamos prosseguir aí com arrumando as coisas pra viagem. Daqui a pouco a gente tá partindo. E hoje é um dia sim, mano. Se prepare que vai ter muito chororô hoje. Muito chororô. Mas é isso. Então, mano. Vamos lá. Vou contar pra vocês resumidamente o porquê que, tipo, eu não moro aqui com meus pais. O porquê que eu desanimei de morar aqui em Macapá. O real motivo que ele nunca contou pra ninguém a gente vai contar pra vocês. Porque, tipo, é muito... É uma coisa muito íntima e muito, tipo, sei lá, mano. É muito pessoal. Tá? Tudo aconteceu quando eu perdi meu tio. Que a gente perdeu ele no acidente. Aí tá. Eu já fiquei meio que abalada psicologicamente. Aí não demorou muito, mano. Eu perdi minha avó. Minha vovó. Sorre, mãe. Sorre, mãe. Faz uma pose. Faz uma pose, amor. Tira aqui. Ei, quer comer? Não. Por quê? Puxei. Puxei. Aí me avalei mais psicologicamente ainda. Pra acabar de completar tudo isso, mano, que tava acontecendo. Perdi meu tio, perdi minha avó. Aí, mano, veio acontecer um acidente muito trágico aqui comigo. Eu quero chorar. E graças a tudo, essa bola de neve aí que aconteceu, mano. Eu me senti, tipo, psicologicamente uma merda. Um lixo. E, velho, entrei em depressão. Emagreci. Não queria comer. Não queria sair. A minha mãe me levava pra igreja e não dava certo. Orava por mim e não dava certo. Então eu entrei numa depressão muito profunda. Foi muita coisa ruim que aconteceu. Muita sobrecarga ruim que aconteceu. Coisa pesada mesmo. E aí, eu tinha uma lan house, mano, junto com tudo isso. Eu tinha uma lan house e veio a pandemia. Tive que fechar também a lan house. Aí, mano, foi toda uma bola de neve de coisa ruim. E o principal motivo foi esse, mano. Toda essa bola de neve de coisa ruim que aconteceu. Mais minha depressão. Mais as perdas familiares que eu tive. E mais esse acidente aí que aconteceu, infelizmente, comigo. Que veio fazer eu desanimar, mano. Graças a tudo isso que aconteceu aí, velho. E aí, eu fiquei treinando uma depressão muito, muito profunda. Que a minha mãe ficou preocupada. Pensou que a qualquer momento eu ia... Vocês estão ligados? Depressão não se brinca. É um negócio muito sério. E, tipo, me atacou muito forte. Por causa dessa série de coisas que aconteceu. E aí, a minha prima veio pra cá passar as férias. E aí, a mãe falou assim... Não, meu filho. Já que tu tá muito mal, muito mal mesmo. Por que tu não ia passar um tempo lá com a tua prima pra clarear a mente? É, porque, ó, gente. Como foi aqui em Macapaz, tanto de coisa. Ou ele preferiu começar uma vida do zero. Porque tudo aqui me lembrava essas coisas ruins, mãe. Ele não conseguia ficar aqui mais. Porque ele lembrava do acidente, entendeu? Ele lembrava das perdas das familiares dele. Enfim, ele queria começar do zero. Ele foi pra Brasília e começou do zero. E aí, eu ia desconhecer. Ele foi em Brasília. Ele tava até falando com ele. Aí, eu fui pra lá, mano. Tudo é plano de Deus, sim. Tudo é um propósito, né? É, a gente não entende o porquê acontece, né? Mas é tudo plano de Deus. Se ele foi pra Brasília... Porque tem um real motivo. Um propósito, e é isso. Graças a Deus. Não é pelas histórias, né? O resto da história, você já conhece. Que eu já contei num outro vídeo, né? Mas a parte pior é essa que eu tô contando pra vocês. Que sempre que eu lembro disso, eu choro. Sempre que eu fico comentando, eu choro também. Tipo, velho, é muito triste ter que lembrar disso. É uma parte muito ruim da minha vida que eu queria esquecer. Mas não dá. Mas tudo é construção. Deus permite as coisas, às vezes, por algum motivo, algum propósito. Mas é isso. Quando eu conheci o Eli, ele não falou isso. Ele só deu me falar sobre isso quando ele se sentiu confortável. Quando a gente já tinha uma certa intimidade. Aí ele conversou isso comigo e eu entendi ele. Mas é isso. E vamos continuar na viagem, né? É isso. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Muito chururu pra vir, né? É isso. Mano, o que acontece? Desde o dia que eu cheguei aqui, a minha irmã me pede uma camisa. E eu resolvi dar essa daqui pra ela. Só que eu vou dar só lá no aeroporto. Eu vou esconder aqui. Lá no aeroporto eu vou dar pra ela. Pra ela se ter um tipo de lembrança minha no nome. É isso. Essa camisa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui é a camisa, mano. Ela me pediu uma camisa. E eu vou dar essa aqui pra ela, né? O que que tu achou? Eu asmi. Asmi. Eu acho que você tem que dar mesmo. Vou botar logo o perfuminho aqui, ó. Pra ela lembrar. É, vou botar um perfuminho aqui. Cadê o perfuminho? Vou procurar o perfuminho. Desmaiou. Olha, esse aqui é o meu perfuminho. Vamos botar aqui. Tom, taca o perfuminho. Pra ela ficar lembrando de mim, mano. Certeza que ela vai lembrar do índio dela. Taca o perfuminho. E o Eliseu que tava ali. Do nada o bicho brotou aqui já com outra roupa. Porque a mãe dele arrumou. Eliseu, olha pra cá, macho. Olha pra cá, safadinho. Olha pro teu tio. Tá aí, olha. Safadinho aí, ó. Dormindo. Meio quilo de bochecha. Essa aqui, olha. As nossas bagagens aqui. As malas, mano. E é isso. Tão terminando de se arrumar aqui. Você vai chegar nos 120 anos, não vai? Você vai chegar nos 120 anos, não vai? Tem que chegar, amor. Você tá quantos anos já? 94, né? Vai chegar nos 100. Chega, prima? Chega. Vai chegar nos 120, nos 130, 150. É. Meu Deus, meu Deus. Vai ser centenário daqui a pouco. Daqui que um dia eu trago um netinho pro senhor, meu. É, né? É, né? Tchau. Se cuida, viu? Os bisnetos. Olha quem vem se despedir do Rosinho também, ó. Não é? Tchau. Partiu, né? Eu, Andrinho, nós se vê lá. Prima também. Eles vão depois. Cunhadinho vai com nós. Minha irmã não corre, não. Não corre, não. Pai vai com nós. A mãe tá bem. E é isso. Hora de descer. Chegamos no destino. Aeroporto. A mãe aí. A Jemfne, bonita. Ela comprou esse aviãozinho de lembrança pra ela, ó. Tem que ser. A Jemfne e seus aviões. Eu ia botar lá na porta pra gravar a porta fechando, né? O cunhado rachou de rir aqui. Tu não vai fazer isso, né? Seu cabocão. Eu ia fazer, mano. Eu ia. Eu te juro que eu ia fazer isso. Mata de vergonha, né, Júnior? Foi até embora ali só de vergonha. E lavar ele até agora lá com vergonha. Como vocês podem ver lá, mano, tá lá o nosso gol latão. Então a gente já vai adiantando. Vamos lá pra dentro pra resolver os tristes. E chegou a hora da despedida, né, Eliseu? Dá um abraço. Dá um abraço na tia. Dá um abraço na tia. Apertado assim, apertado. Apertado, Eliseu. A hora mais triste. Né, Eliseu? Vem. Apertado, Eliseu. Apertado, 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 Apertado. Apertado, 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 Apertado. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa cara aqui é testo, né? Tá vendo ela se despedir, essa bonita Tá chorando Eu já chorei rios lá em casa Joguei um monte de catarro Eu já chorei tanto lá em casa, tanto, tanto, no banheiro, na hora que eu tava lá Fora com eles Agora você vai de onde que é, onde que é pra ir Estamos perdidos lá Estamos perdidos E é isso É triste, toda despedida é triste, velho Nossa, é isso Vida que segue Vamos trabalhar pra voltar pra trazer eles pra morar com nós, né? E é isso E lá vamos nós, né? E é isso, mano A gente chegou aqui já no desembark Vai ser as duas horas Vamos esperar por aqui, né? E é isso Duas horas foi rápido Duas horas partiu E vocês vão acompanhar a gente aí voltando pra Beck Bay Agora já é uma e treze Uma e treze Então rapidinho passa pra duas horas É, rapidinho Vamos piscar de olho E é isso Vamos esperar agora Hora de embarcar, mano Deu a hora certinha aqui Partiu, bebida Agora partiu, né? Vida que segue Vamos trabalhar muito Vou tá a rotina, né, mano? Foi uma folga, foi um descanso Agora é a rotina Aí, mano, é aquela revista lá Que eu fiquei no pintinho fino Tu lembra? É Suspeitamos que foi pela placa A placa do YouTube, né? Não, não Deixa aqui Vou ter que revistar do mesmo jeito Porque bolsa, bagagem Tudo vai passar por lá, mano Então vai ter que apitar de qualquer jeito, né? Se Deus quiser Agora não vai apitar em mim, mano Pra não passar pela revista lá Que o bicho pegou até no meu zóvo lá Constrangimento Mas eu acho que vai direto Vai direto Tudo certo, mano Não foi revistado Eu peguei tudo Relógio A Jane que tá vindo ali Também, tudo certo Sempre 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 natural Partiu agora, né? Tudo certo, mano A gente tá aqui Agora é só esperar o voo lá Quando chegar a hora do voo Nós embarca ali Numa daquelas portas Que a gente não sabe Qual daquelas portas é Mas, gente, mano Vamos dar um lanchinho ali, né? Que nós não é de ferro Vamos comer alguma coisa A Jane foi lá comprar Porque, tipo, velho Ela é muito indecisa no que comer Então eu vou ficar aqui Vigindo as coisas Tranzinho E ela foi lá comprar E vai trazer o que eu já pedi Pra ela trazer pra mim Que é um pastel E um suco de cupuação E, velho, eu vou falar pra vocês Mano, foi um momento incrível Com a minha família Foi os melhores 12 dias da minha vida Tipo, a gente viveu cada minuto E ontem, velho Ontem a gente fez uma festa Uma mini festa lá Tipo, comemoração Tipo, ah, tudo isso, né, mano? A gente fez um monte de tipo de comida E chegou uns irmãos da igreja lá também Fizemos umas orações E ficou um momento em família Realmente, mano Tem umas fotos aqui Que eu vou colocar pra vocês Desse momento aí, mano Que foi muito incrível Tiramos fotos A mesa tava bem recheada De muito tipo de comida E foi incrível, mano Ontem Não gravei nada Porque, tipo, velho Eu escolhi Pra ser um momento nosso Tipo, pra aproveitar bastante Pra ficar junto Sem gravar nada Foi incrível, velho E hoje, infelizmente Tô partindo de novo Pra Brasília Vou ficar com muita saudade deles Mas é isso, mano Vida que segue Vamos trabalhar Trabalhar muito Pra fazer de tudo Pra trazer minha família Lá pra Brasília Não é isso? Chegou a comida A princesa chegou Com a comida certinha aí Né, bonita E eu pedi esse pastelzinho Olha aí Caramba Eu pedi um mescalzinho quente Mescal quente? É, com um pão de queijo E é isso, mano O pastelzinho aqui, olha Esse aí é o teu Esse pastel, mano Só existe aqui em Macapacite, mano Em Brasília Eu não achei em nenhum lugar Esse tipo de pastel aqui Então por isso que eu pedi Esse aqui pra matar a saudade, né E é isso, mano Vamos comer agora E é isso, mano E é isso, mano E é isso, mano Chegamos, mano Tudo certo na viagem Graças a Deus Tudo certo Chegamos bem, né? Hello, gente Bom dia Chegamos em BSB Quiseram calor Cadê o calorzinho? Acabou o calorzinho Acabou o calorzinho Agora aqui é só frisinho Eu vou sentir falta Do calor aqui lá Da humanidade Da humanidade Ah, não E é isso, mano Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque daqui pra frente Vai ser o que vocês já conhecem Rotina Ter que ir pra casa Editar vídeo Agora eu vou voltar a postar shot Gente, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Dessa caminhada aí Que foi esse rolê Desses 12 dias pra minha família E é isso Se não é inscrito no canal Já se inscreve, hein É isso Deixa o like Tamo junto E até a próxima